Música 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 É que cabem as tuas coisas, nosso amor inteiro Eu não me importo e sem ter espaço pra caber nós dois Pode dizer Toda a minha vida Que vem me apresentar comigo na prova de solteiro É que cabem as tuas coisas, nosso amor inteiro Eu não me importo e sem ter espaço pra caber nós dois Eu não me importo e sem ter espaço pra caber nós dois Eu não me importo e sem ter espaço pra caber nós dois Eu não me importo e sem ter espaço pra caber nós dois Eu não me importo e sem ter espaço pra caber nós dois Eu não me importo e sem ter espaço pra caber nós dois Eu não me importo e sem ter espaço pra caber nós dois Eu não me importo e sem ter espaço pra caber nós dois Amém. E quando eu te amei, você só me sou. Alguém que conhece a José Vida? Dá oi para a galera, José. Oi, Felipe, Felipe! Tudo bem? Parece que a galera está muito apaixonada aqui, não está? Está todo mundo feliz aí! Agora você vai contar para a galera, José? Que música que a gente vai cantar agora? Você vai cantar comigo? E a gente vai chamar o tristinho dela, combinado? Fechado, vai ser assim. Pensa o que eu faço Pode que eu te ensino Desejo realizo Fala que eu te escuto No fim eu te aguento A gente vai te manter E tudo de você Porque o teu amor vai ser só pra você Paca o amor É pra você Eu sou pra você Pra você Pra você Pra você A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu não quero mais esse amor Superficial Vamos lá Que maldito é o mal Parece que foi O destino é o que de novo Você fez um bom E eu já não Conseguimos mais sorrir Só pensei em você E louvando a gente Era feliz Mesmo longe Jamais deixei De ouvir Sua voz Era meu coração Vou lutar-te Em voltar E me chocarei Em teus braços E perder os teus Encarregados A meu amor Te amo É loucura O que eu sinto Diz aí É paixão É lógico que é Satisfaz o meu desejo Demais Vem e sacio Com seus beijos É demais É demais É demais Hoje eu só te encontro Aqui dentro de mim Que ilusão Que ilusão Que isso é tão ruim Só quero saber Só quero saber Onde você mora Onde está você Onde está você Onde está você Que não tem que ver Vem ajudar Muita solidão E volta Sem amar você Que nada Quero ser Vejo alegre Meu Deus Meu Deus Que nome E parte Que me condensa Sou ser Mas eu não faço ser Sou sua Mas ninguém Pode saber Amor Eu te Proibbo Sem teu amor Eu tenho medo Que essas paredes Vão guardar Todos os nossos segredos Sem teu amor Eu fico mal Como eu te quero E mais um dia Sem você É mais um dia Que te espero Eu te amo Eu te amo E qualquer um certo não vou chamar Vou voltar por mim Eu me vou pegar A nossa música Eu me vou pegar A nossa música Eu me vou pegar Eu me vou pegar A nossa música Eu me vou pegar Eu me vou pegar E a minha vez sabe amor Sabe lá uma pessoa Uma mentora Eu me vou pegar E a minha vez sabe amor Hoje leva os caminhos Dessa estrada Não, não Mas vou aqui estar Vou abrir todas as portas Eu te quero amor Já quero sim Isso era amor Eu só penso em voltar Pra nossa casa Pra nossa casa Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Toda madrugada Eu não acostumei Nossas coisas sem você Tá difícil olhar pra tudo e não te ver Eu me acostumei a dormir A beijada com você Eu me encerrola Em cada estima que eu faço É só os que ouço a você Eu vejo que será Eu vou ser tigros com você Essa é o que eu vivi, sem destino por aí, perdão do sentimento, sem amor, gostava da emoção, mas minha solidão, perdão do encontro, um novo amor. Se você me faz feliz demais, sem seu amor, não vivo nunca mais. O tempo é as coisas no tempo diferente, é impossível. Que a magia seja mesmo eternamente. Quero te amar pra sempre, sem roupa adolescente. Fazer um plano pra nós dois. Quero um pouquinho de ciúmes. Quero um pouquinho de ciúmes. Quero um pouquinho de ciúmes. Você é uma das ordens de vaciléria Você é um divindão de mel Do seu desejo 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 de mel Vocês pediram os cantões Nós vamos lá, nos trouxe a mesa Que a sua vida há em esconder Quem aqui é o ponto maior Que a nossa vida de fé Você, você, a minha Maria Sem nada Como pode regular Que a gente vem agora Eu não amo Eu não amo O que a sua vida Só me pedirei um pouquinho prazer Eu tinha noção de ver com isso Fazer o jato Só sei que meu corpo pedi Eu tive que agradecer Daqueles anos que eu nem conseguia pensar Aparece feita Só me desmaios O que a gente tem Desejado Eu tinha noção Você é espião Você é perdão Como eu sou Só me pedirei um monte Eu só quis ouvir Eu tinha noção Eu tinha noção do seu desígio Dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau Obrigado Obrigado Eu tinha noção 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 Eu tinha noção